O sonho representa a realização de um desejo. Com isso em mente, descobrimos o segredo por trás das akumas nomi e das coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo, a vontade herdada. O real sentido da liberdade é o que mantém a chama do sol acesa. Em busca do amanhecer, temos a maior revelação do mundo de One Piece. Quer saber tudo sobre a origem das frutas do diabo? O que elas são? De onde vieram? Qual o seu propósito? Eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Foi, fala a verdade. É o melhor capítulo de One Piece da história. Que capítulo foi esse, meus amigos? É a revelação atrás de revelação. E finalmente temos uma pequena peça do quebra-cabeça do que são as akumas nomi. Eu gostei bastante da explicação e trouxe aqui destrinchando pra você tudo sobre as akumas nomi. Então assiste até o final, porque esse vídeo tá muito legal. Vai explodir a sua mente com algumas conexões que o autor fez. E se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é da pior geração, faz o que? Despara o like pra dar uma forcinha pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece B69. Então vamos lá, meus amigos. Começamos com a nossa história de capa. Onde vemos um navio durante um flashback. E ali é o centro de pesquisa dos medes. Ele é financiado por Dufeld. Que pra quem não se lembra, ele é conhecido como o deus da fortuna. O rei dos tubarões credores. Ele era um dos imperadores do submundo. E foi um dos convidados ali na festa do chá da Big Mom. Então aqui temos uma conexão bem legal. O Vegapunk nos contou atualmente o quanto ele precisa de dinheiro pra conseguir financiar as suas pesquisas. E os medes conseguiram isso pegando empréstimo de um agiota. O que por si só já começa a mostrar qual foi o motivo da dissolução dos medes. Dívidas obscuras. Já o nosso capítulo começa com o Luffy tentando atacar o Luffy. Kakua e Stussy param o Rob Luffy. Dizendo que eles precisam obter permissão do QG da Marinha pra lutar contra o Yonkou. Porque qualquer luta pode levar a uma guerra direta. Eu gosto da reação do Jinbe aqui nessa fala hein galera. Pode ser usada mais a frente? Pra desconectarem alguns pontos, algumas coisas. Porque sabemos que o governo mundial sempre manteve alianças obscuras com os Yonkous. Inclusive compravam até armas do próprio Kaido. É algo que nunca veio a público. E o Jinbe pode ter acabado de deduzir algumas coisas a partir dessa sua interrogação sobre não atacarem os Yonkous. Já o Luffy ele vê Atlas fortemente danificada. Isso irrita ele tornando inevitável o combate contra a Luffy. Sabe o que é legal aqui? Basicamente a maior guerra do mundo de One Piece. Começa com o governo mundial oferindo alguém que deu comida pro Luffy. E acabamos por dar uma olhada também lá na nova Marineford com a Kainu que se irrita ao saber que os chapéus de palha estão na ilha de Egghead. E perder Vegapunk pra eles seria um completo desastre. Ele pergunta onde está o Almirante Kizaru. E um fuzileiro naval relata que o Kizaru já está a caminho da ilha Egghead. Então a Kainu ele realmente considera isso como uma declaração de guerra. Fato curioso, tenho certeza que isso aqui também significa que estamos muito próximos narrativamente do incidente de proporções sem precedentes que foi provocado no final de Dress Rosa para a grande frota dos chapéus de palha. E o mais legal de tudo, todo o arco o Kizaru quer fazer parte dele. E finalmente ele conseguiu permissão do Akainu. E temos um chamado aqui pra Shabold novamente. Kuma, Kizaru e Sentomaru se reunindo e mais ainda. Lembram aquelas luvas que podem interagir com a luz do Dr. Vegapunk? Eu aposto que alguém vai utilizar isso contra o Almirante. Bom, de volta a ilha de Egghead, Luffy e Rob Luffy lutam. Luffy usa o Gear 5 e o Luffy usa sua forma desperta. O despertar de Luffy é muito semelhante a sua forma híbrida. Só que o Luffy agora visualmente tem o que parecem ser nuvens de chamas negras. O envolvendo e deixando ele muito semelhante ao Luffy no Gear 4 e no Gear 5. Foi o que eu disse até no vídeo passado. Que pro Rob Luffy ter alguma chance contra o Luffy, ele teria que mostrar algo como o despertar. Eu sei que você se sente até frustrado ao ver que Luffy conseguiu uma forma desperta. E Kaido e Big Mom ficaram apenas nas entrelinhas. Mesmo assim, temos aqui uma enxurrada de informações muito boas sobre as Zoans. Estamos recebendo informações específicas sobre o seu despertar. Chaka nos diz e confirma que, na maioria dos casos, o despertar da Zoan priva o seu usuário da sua própria personalidade. Fato que vimos com as bestas carcereiras. Mas Oda adiciona novas camadas aqui porque em raros casos surgem alguém como Rob Luffy. Mais ainda, o fato de ser privada a personalidade é basicamente o que aconteceu com Chopper antes do timeskip. Então quase certeza que o Monster Point foi sim um despertar forçado da sua Zoan. Agora, qual a sacada aqui galera? Pra um usuário dominar seu despertar e não perder para o lado animalesco. Tanto o Luffy quanto o Luffy tem personalidades e força de vontade que se encaixam com seus frutos. O próprio Rob Luffy é sanguinário o suficiente pra combinar com um animal predador com a mesma sede de sangue. E o Luffy tem tudo a ver com liberdade e risos. Portanto, seus frutos e despertares se ajustam pra tornar eles mais fortes. Lembra o que as Zoans tem vontade própria? A vontade dos frutos se alinha com a vontade do usuário. Agora eu fico na dúvida também se todos os Zoans despertos a partir desse ponto vão ter esse efeito de fumaça. Porque isso significa que Yamato pode ter uma Zoan desperta. Essa é uma observação interessante pra se guardar. Embora uma parte de mim também se pergunte se essa fumaça não é apenas uma tendência de design recente que o Oda gosta de usar. Até porque o Gear 4 já tínhamos algo similar. Nunca vimos isso com as bestas carcereiras ou com o Monster Point. Embora como o Vegapunk confirma, a maioria dos despertares leva ao consumo da mente do usuário. Então pode ser uma coisa diferente. Quem sabe pode ser os dois. O novo design que o Oda gosta atualmente. Que significa uma fruta desperta e uma espécie de raio negro aqui. Usado para aqui, mas nas frutas que vem com esse formato único de nuvens. Bom, o grupo da Nami está observando o que acontece nos monitores. E eles ficam surpresos ao ver o Gear 5 do Luffy. E o Vegapunk ele aparece diante e pergunta se o Guerreiro de Branco apareceu. Perguntando sobre essa nova forma de Luffy. A Nami responde que eles também não sabem, mas que ela acha que deveria ser apenas um novo poder da Gomu Gomunomi. E olha que revelação legal. Vegapunk diz que a Gomu Gomunomi nunca foi registrada na antiga enciclopédia de Akumunomi. Ou seja, parece que realmente não existe uma Gomu Gomunomi original mesmo. E a que consta na enciclopédia que o Sanji leu a exemplo quando era criança. É atualizada após o governo mundial renomear esse fruto. Existe então um catálogo mais antigo que deve estar lá em Elbaf junto com as coisas de O'Hara. Vegapunk diz que essa nova forma do Luffy se parece com Nika. Um deus que só pode ser encontrado em textos antigos. Vegapunk diz que o nome de Nika foi apagado da história. Mas enquanto as pessoas continuarem desejando por ele. A existência de Nika nunca vai desaparecer. Isso é muito insano galera. Existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade. Tudo isso jamais deixará de existir. Temos uma explicação incrível agora para essa frase icônica de Roger. O sentido da liberdade sempre foi sobre Nika. Vegapunk continua dizendo que tudo na terra nasce dos desejos das pessoas. E o mesmo vale para as Akumunomi também. Ou seja, temos a explicação de como os frutos surgiram. Alguém desejou controlar, usar ou ser cada um dos tipos de frutas que conhecemos. Os usuários de Akumunomi são seres que hoje vivem em um mundo que muitas pessoas imaginaram no passado. Eu tenho quase certeza que isso adiciona mais um fragmento do reino antigo. Que as frutas nasceram dos seus desejos, dos seus sonhos. E como isso é antinatural, o mar, a mãe de toda a natureza, os odeia. E eu tenho certeza que essa maldição vem de Insama. Lembrem que o seu nome é o contrário. Imu, o Mi, significa literalmente mar. Que insano isso, hein galera. Lembrando que vamos ter mais explicações dos frutos ainda. Isso aqui é apenas uma parte. Porque temos que saber como esses desejos foram parar nos frutos. Mas eu fiquei chocado. Imaginem que a pessoa que manifestou a fruta da natação disse. Se eu não posso nadar na água, então eu vou nadar na terra. Eu gostaria de poder ser uma jaqueta e ser usada por pessoas aleatórias. Genial. Agora olha que coisa maravilhosa. A revelação do que as akumas no Mi já havia sido dada por Oda há 20 anos atrás. Se você voltar no capítulo 218, vai se deparar com essa cena. O St. Breeze caindo dos céus. E uma mensagem dita por um físico chamado Willy Galon. Tudo que os humanos podem imaginar é possível na realidade. Oda é genial, gente. Curiosamente, o St. Breeze é de 200 anos atrás. Mesmo período que o robô gigante atacou o Mary Joyce. E como esse Willy Galon é um físico, ele pode estar envolvido de alguma forma nesses eventos. Detalhe aqui que o nome desse físico não aparece em algumas scans aqui brasileiras. Então você pode nem ter notado ou mesmo saber que esse físico do mundo de One Piece existiu. E já havia dado uma dica sobre o que eram as akumas no Mi. De qualquer forma, narrativamente, a akuma no Mi surgindo por conta dos desejos e vontades. É um conceito arriscado de se lidar na escrita. Mas o Oda já se aventurou por coisas arriscadas também como a viagem no tempo. E se saiu muito bem pelo menos até agora. Eu acho que obviamente há muito mais por trás disso. As frutas do diabo existem ao longo do tempo. Mas não sabemos quando foram criadas ou formadas. E não sabemos nem mesmo quando a última fruta não artificial foi feita. Ou mesmo o que é. O próprio Vegapunk diz que tudo o que ele disse é uma teoria. Imagina algo como alguém ou alguma coisa com um poder inato. Ou uma fruta do diabo original que tinha a capacidade de transformar esses desejos e imaginação em realidade. Na forma das frutas do diabo. Lembram da Toki galera? Com o mesmo nome do seu fruto? Eu agora acredito 100% que aquele não é o poder de um fruto. E sim seu poder inato. Seu desejo de viajar ao futuro. Mais uma teoria que acertamos em partes aí. Essa coisa do desejo explica porque os Oans míticos também existem. Especialmente frutos como o Deiamato. Considerado uma divindade guardiã do país. Deu ano. Quando pegamos as frutas dos elementos. Eu vejo o aspecto do desejo em Loguias mais comum. Eu quero controlar esse elemento e não eu quero ser exatamente isso. A fruta da jaqueta que brincamos bastante. Pode ter sido alguém que desejou isso em um dia de frio. Então não acho que necessariamente a pessoa queria se tornar uma jaqueta. Um sabonete. Um bolso. E sim que eram necessidades das pessoas em algum momento da sua vida. O Vegapunk meio que confirma isso dando dois exemplos. Não seria ótimo se eu fosse desse jeito? O que eu coloco aqui como as Zoans. E não seria legal se fosse assim para as Paramécias e Loguias. Finalmente um pouco de conhecimento das frutas do diabo. As Akumas no Mi são frutos da imaginação humana. Então talvez Luffy queira que todos experimentem esse tipo de imaginação livre. E enquanto as pessoas ansiarem por isso. Sua existência nunca vai desaparecer. Essa é a razão pela qual as pessoas estão sendo executadas. Simplesmente por mencionar o nome de Nika. O governo quer tirar a fruta da existência. E para isso as pessoas precisam esquecer que Nika existe por completo. Outra coisa. Esse é o real significado da icônica frase de Tite. Que os sonhos dos homens nunca tem fim. É isso que o Barba Negra significa dizendo que os sonhos das pessoas nunca morrem. É por isso que os frutos reaparecem. Essa é a razão pela qual o Barba Negra pode obtê-los. Pessoas de muito tempo atrás com um certo poder e de alguma forma se tornaram as Akumas no Mi. As frutas do diabo são passadas de usuários para usuários. Então basicamente o sonho do desejo original nunca morreu. Sabemos que o Barba Negra tem um nível de força de vontade muito semelhante ao Luffy. Ele distorce o destino ao seu favor. Assim como o Luffy faz. O paralelo é que o Luffy é mais ativo e o Barba Negra é mais passivo. Ambos dobrando a realidade a sua vontade. Mas através de diferentes estados de espíritos. O sonho nunca vai ter fim de verdade enquanto viver dos outros. Mas algumas pessoas sonham tanto que seus sonhos se tornam reais e vivem através das Akumas no Mi. E alguns deles carregam a própria vontade de alguém. É por isso que alguns frutos procuram o seu hospedeiro. E o mais insano de tudo, a Yami Yami no Mi representa um sonho de absorver ou anular os sonhos das pessoas. Alguém de muito tempo atrás desejou a escuridão eterna. Foi dito que a Yami Yami no Mi era a fruta do diabo mais maligna. Se as frutas do diabo realmente são manifestações dos sonhos e dos desejos das pessoas. Isso explica seu título. Ele anula os frutos do diabo das pessoas. Basicamente destruindo seus sonhos depois de terem sido alcançados. Agora tenta imaginar o quão mal alguém deveria ser para desejar algo dessa forma. Mas ainda sabendo agora que as frutas do diabo são uma manifestação do desejo e do sonho das pessoas. Isso explicaria porque o país deu ano de todos os países libertados por Luffy. Teve o seu despertar em primeiro lugar. A fruta do diabo não apenas respondeu a crescente força física do Luffy e o seu desejo de libertar o povo deu ano. Mas também de pessoas que ansiavam por liberdade por longos 20 anos. Quais são as chances de que esse desejo imenso seja o que torna a Nika imensamente ridícula e poderosa? Porque a liberdade é um dos desejos mais procurados por pessoas de todos os estratos. Um escravo querendo liberdade do seu mestre, um desejo de um rei de livrar seu estado dos problemas e assim por diante. A alcunha do Deus Sol pode não estar se referindo literalmente ao Sol. Mas como uma frase bem poética daquele que vence a escuridão na vida das pessoas. Talvez algum tempo depois que Nika veio a morrer ou desapareceu. As pessoas mantidas em cativeiro em seu imenso desejo de liberdade das garras da escravidão e do governo mundial. De todo o sofrimento. Acabaram manifestando uma fruta do diabo em nome do seu salvador. O aspecto de Nika trazendo sorrisos tornou-se o aspecto dos seus poderes de desenho animado e o corpo de borracha. E seu ato libertador tornou-se a alcunha do Deus Sol. Nika não é o sonho de uma pessoa. Mas o sonho de toda a humanidade. Pensem no potencial de Luffy com esse fruto galera. E para fechar eu estou muito feliz que as akumazomi não tenham se tornado bio-armas geneticamente modificadas com tecnologia avançada do reino antigo. E sim que o Oda ele deu aquela romantizada que só ele consegue dar na sua obra. As frutas do diabo são a manifestação dos sonhos das pessoas. O haki é a manifestação da vontade. Muito legal né? Um sonho sem vontade é apenas um sopro. Mas quando os dois estão juntos e alinhados tudo o que os humanos podem imaginar é possível na realidade. Vamos então para Sentomaru que apareceu e ordenou que o S-Beer atacasse a CP Zero. O Jinbei e o Chopper correm carregando a bone e eles cruzam com os serafins. O Jinbei fica em choque a notar que ele realmente foi clonado para fazer aquele serafim. Kaku e Stussy estão ocupados evitando os ataques do S-Beer e eles não querem revidar e danificar os serafins. Ficamos sabendo porque o Kuma Serafins está atacando a CP e quer nos revelarem o nível de autoridade para se comandar os serafins. Que é o Gorosei, Vegapunk, Sentomaru e depois qualquer um que possua o chip de comando que no caso está com a CP Zero agora. Ou seja, se o Sentomaru morrer, os agentes da CP Zero estarão no controle a menos que o Vegapunk apareça. Cortamos para Luffy vs Luffy. Eles se enfrentam enquanto o Luffy está sorrindo e rindo o tempo todo. Ele está pulando e se divertindo enquanto evita os ataques do Luffy. O Luffy usa um novo ataque chamado Gomu Gomu no Mogura. Que ele transforma o chão em um punho e dá um belíssimo soco no estômago do Luffy fazendo ele tossir sangue. Eu gosto que o Luffy estava se esquivando do Luffy, literalmente movendo a cabeça com as suas mãos. Realmente Niko faz a gente rir, né galera? Bom, com o Luffy indo direto para a marcha 5, eu me pergunto se isso vai levar a outras marchas daqui para frente. Novos Gears. Esse golpe aqui dele também é muito semelhante ao Katakura tirando socos de mochi. Ele moveu sua mão no subsolo, moldando o chão emborrachado em torno do seu punho e depois deu um socão no Luffy. Por isso que o ataque é até chamado de Mogura, porque significa a toupeira em japonês e as toupeiras se movem pelo chão. E que cena meus amigos. Oda usa uma repetição dos mesmos quadros de Luffy vs Luffy lá em Enes Lobby. Isso é um detalhe muito legal. Mais do que isso, naquela época Niko Robin implorou ao Luffy para que ele não lutasse. Porque isso significaria declarar guerra direta ao governo mundial. Aqui, Luffy é ordenada a não enfrentar Luffy porque o governo mundial não quer declarar guerra ao imperador. Ah, e notaram com uma boa rancor que Seraphim também foi enviada para os chapéus de palha. Certamente para evitar que ela veja o Luffy e se apaixone por ele. Pode anotar, vai acontecer isso aí ainda. Luffy para o momento quando ele vê o Sentomaru e o cumprimenta, chamando ele de machadão. O Sentomaru diz para o Luffy não apelidar ele com base na sua arma e o chama de chapéu de palha. Ué, você sabe que faz muito sentido o Luffy chamar todos que ele conhece por suas primeiras características identificáveis, considerando que a maioria das pessoas chama ele de chapéu de palha. Sentomaru acabou sendo pego por Vegapunk e libertado da sua vida de pobreza, por isso ele tem uma dívida com o Doutor, razão pela qual ele decide lutar ao lado do Luffy e do Vegapunk contra Sepiziro. Mas para o seu azar, Luffy se recupera enquanto o Luffy e Sentomaru estão conversando e usa o Soru para atacar ferozmente Sentomaru com o Shugan. Isso deixa o Luffy com muita raiva e caramba, Sentomaru era um rolo comprensor defensivo antes do timeskip e acabou de levar um tiro único de Luffy desperto. É uma loucura o quanto as coisas mudaram. Embora agora esteja confirmado que Rob Luffy ficou muito mais forte ao longo de dois anos, não há como o Luffy parar o Luffy ou mesmo encostar um único dedo nele. É um passeio no parque para o Luffy, é só uma questão de quando o Luffy quer acabar com essa luta. Eu fiquei muito satisfeito com esse andamento da luta, tá galera? Tanto quanto eu adoraria um nocaute de um hit só, eu também gosto de ver o Luffy meio que brincando com o Luffy e se divertindo. Luffy não está levando ele a sério, deixando o Rob ainda mais nervoso, especialmente com o quão bem ele está se segurando nesta revanche. Que arco meus amigos, Egghead é uma ilha do futuro que na verdade são resquícios do passado. Todos pensávamos que as frutas eram resquícios do passado, mas na verdade são vislumbres do futuro da humanidade. Como uma poesia, tudo rima e não à toa o título desse capítulo é Tudo Existe por Uma Razão. Confesso que estou atordoado com esse capítulo, genial, fantástico, melhor capítulo do vice da história. Mas revelações bombásticas, convenhamos que eu estou com um bilhão de ideias aqui, porque as coisas começam a se encaixar lentamente na minha cabeça e eu quero trazer isso para vocês em alguns vídeos, porque acho que faz muito sentido, essa revelação das Akumas no Mi explica também diversos outros pontos na trama. E você, o que achou das Akumas no Mi esterem na verdade a personificação do desejo, do sonho das pessoas? Como você encara isso? Você queria que fosse uma arma mesmo? Ou queria que fosse a alma das pessoas? Será que tem alguma conexão ainda obscura por trás disso? Bom, deixe seus comentários aqui, faz seu review, deixe sua teoria e é isso. Se você gostou desse vídeo, também deixa aquele likezão, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir. Fui!